Primeiro foi a Standard & Poor's que rebaixou a classificação de crédito da Petrobras, avisando aos investidores que a empresa brasileira se tornou menos confiável. Depois a Fitch Rating pôs a estatal no último nível de grau de investimento. Ontem, a agência de classificação de risco Moody's retirou da Petrobras o selo de empresa segura para investimentos, rebaixando a nota em dois degraus de uma só vez. Os motivos para tanta desconfiança são tanto óbvios. Segundo as agências, a estatal não mostrou habilidade para calcular suas perdas. Não consegue publicar um balanço auditado porque se nega a trazer à tona o exato tamanho do rombo da corrupção em seus cofres. Fundada em 1909, a Moody's é uma das três maiores e mais confiáveis agências de classificação de risco de investimentos do mundo. Em seus quadros, ela possui analistas experientes e capacitados para avaliar com isenção a saúde financeira e a confiabilidade de grandes empresas. Ainda assim, a presidente Dilma Rousseff, do alto de sua sabedoria e de sua arrogância, veio a público dizer que a Moody's não conhece o que acontece na Petrobras. E quem conhece? A presidente? Nos últimos 12 anos, foi ministra das Minas e Energia, presidiu o Conselho Administrativo da empresa, nomeou presidentes e diretores da estatal, mas ainda assim não entende nada de Petrobras. Vivendo em seu maravilhoso mundo de Dilma, a presidente da República diz não ter conhecimento do petrolão. Jura que não sabe nem viu a roubalheira descarada e generalizada na estatal. Dilma não faz ideia de por que a ex-maior estatal brasileira é hoje uma empresa de alto risco, desacreditada dentro e fora do país. Dilma não sabe por que os investidores estrangeiros estão movendo ações contra a Petrobras para reaver os prejuízos causados pela incompetência e pela corrupção. Há 12 anos, sob o domínio petista, a Petrobras foi privatizada em favor dos companheiros saqueadores que teriam inflado os caixas do partido com dinheiro roubado da empresa. Mas Dilma não sabe de nada inocente, não sabe quem roubou nem quanto foi roubado. Desconhece que só no seu primeiro mandato o valor da companhia perdeu quase 60% do valor de mercado. Mas apesar de todas as evidências, a presidente da república se recusa a admitir que quem não conhece a Petrobras é ela própria. A gerentona não aprendeu com os erros do primeiro mandato, segue sem reconhecer seus deslizes e continua, como de costume, a empurrar suas responsabilidades para a vítima mais próxima. Se a Petrobras tem agora o selo internacional de caloteira, a culpa é da Muldes ou quem sabe das elites, da imprensa, dos golpistas ou talvez do próprio FHC.